Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Hora de conversarmos com ele, Gustavo do Vale, nosso correspondente, nem especialista em economia e política. E no comentário de hoje, ele fala que não existe almoço grátis na economia. Olá amigos, hoje eu vou me valer um artigo escrito pela economista Zeina Latif no Globo de hoje, página 18 do editorial de economia, já que grande parte dos nossos leitores não tem acesso a esse jornal. Ela começa dizendo que não existe almoço grátis, como já dizia o economista Milton Friedman. E isso se encaixa bem às restrições enfrentadas nas decisões econômicas. Ocorre, especialmente na política, e aí nós conhecemos muito bem, o que se busca é o almoço grátis, já que a fatura dos erros de política econômica muitas vezes tardam ou não fica suficientemente clara para os eleitores ou então passa até de um governo para o outro. Um exemplo clássico são os limites dos desequilíbrios fiscais e o persistente aumento da dívida pública com proporção do PIB, como já falamos aqui várias vezes. Cedo ou tarde surgem os efeitos colaterais na forma de inflação e juros mais elevados e menor crescimento. E o resultado disso é uma trajetória da dívida acelerada, podendo levar a cenários externos, como calote, descontrole inflacionário, como a gente tem visto em alguns países vizinhos, mas mais famoso à Argentina. Não há um número mágico a partir do qual o endividamento público torna-se perigoso. Depende da avaliação dos agentes, quanto à capacidade ou compromisso do governo de fazer o ajuste fiscal e reverter a alta da dívida e assim por diante. E o problema é que a tentação de muitos governantes é de empurrar o problema com a barriga, enquanto tenta convencer os agentes econômicos da seriedade dos seus... É isso que o governo tem feito. Apesar de já não haver efetiva expectativa de ajuste fiscal, o anúncio do arcabouço fiscal e das metas primárias, já falamos aqui, começa a produzir projeções negativas dos analistas. Haja vista a sequência recente de más notícias revelando a dificuldade do time econômico de defender a disciplina fiscal e ainda mais de trazer a necessária agenda do controle dos gastos. Essa mudança de percepção quanto ao compromisso fiscal do governo é mais uma toa de cabeça para o Banco Central, como o próprio presidente revelou na última terça-feira. E essa dor de cabeça será especialmente difícil para o futuro presidente, que toma posse aí no dia 1º de janeiro de 2025. O caminho para 2026 está sendo construído e escolhido pelo governo. Pode parecer mais fácil, mas é mais arriscado. Desculpe ter tomado por base esse artigo da Zeyno Latif, mas eu achei importante para que vocês tenham a ideia do mal que pode causar desequilíbrio fiscal e o não controle da dívida do país. Um abraço a todos e até amanhã.